Fala galerinha, bem-vindos a mais um vídeo hoje no canal e hoje eu vou estar falando sobre performance, tá bom? Tá um calor da pega aqui em Brasília hoje, tô aqui no quartinho do meu filho, tá um calor terrível, não é o lugar que eu mais gosto de fazer vídeo, não, mas é o que eu tô podendo fazer hoje, né? Galera, vamos lá, começando o assunto do vídeo hoje, o que que eu quero falar pra vocês quando eu falo sobre performance? Pessoal, performance, seja ela no seu trabalho, seja ela na sua vida e seja ela na pescaria também, claro que ela tem a ver com resultado, mas assim, a performance ela é todo um processo, né? É o processo de estudo, é o processo de prática, é o processo de interação que a gente tem, né? E aí é o processo de resultado e aquele processo retilíneo que você vai tendo resultados até você chegar onde você deseja, né? Você vai padronizando, seria a padronização dos processos, né? Pra quem veio assistir o vídeo, né? Que tá acostumado com dica de material, com dica de isca, de linha, né? Não se trata somente disso, hoje não o vídeo que eu vou passar pra vocês, tá? Pessoal, vamos lá. Quando, por exemplo, eu comecei a pescar, o que que eu percebi? Quando eu fazia as pescarias sozinho, eu não pegava nada e, às vezes, quando eu ia com o guia, a gente acabava pegando, consequentemente, mas era um padrão muito maior pro guia do que pra gente. enquanto o guia ali pegava 20, 30 peixes, a gente pegava 4, 5, né? O que que eu comecei a perceber na minha observação? É... Envolvia tudo, às vezes o guia tinha um material muito mais simples do que o seu e ele tinha um resultado maior, né? E o que que a gente percebia? A gente via aquele mesmo cara, o cara descia o barco, o cara fazia todo o processo de manhã, né? Quando dava 11 horas, a gente já tava morto e o guia tava ali em pé procurando peixe, batendo isca, falando pra gente o que que a gente tinha que fazer, né? O que que isso me traduziu, o que que isso trouxe pra mim, né? Hoje, que hoje eu entendo que o sucesso, né? A performance, ela tá ligada não só ao material. Vamos dizer que a gente tem aí 80% pra máquina principal, né? Sua performance é 80% da sua máquina principal. Que máquina principal é essa, Daniel? A carretilha? É o molinete? É a linha? Não. A máquina principal é você, tá? Galera, vamos lá. Pra vocês entenderem, né? Hoje, eu hoje eu tenho 5, 6 hernias de disco aí, eu tô tratando isso aí, né? E uma hora, às vezes, o médico virou pra mim e falou, olha, você precisa fazer um exercício físico, você precisa começar uma academia, porque senão esse problema, ele vai elencar de uma forma que não vai ter mais jeito, né? E aí, 3 anos atrás, eu comecei a me exercitar, comecei a fazer exercício físico, comecei a fazer musculação e comecei observar coisas que muito tempo da minha vida eu não observava que era a importância da gente manter a nossa máquina funcionando, né? Não quer dizer sobre estética, tá bom? A gente... A máquina da gente tem que funcionar, o nosso corpo, ele tem que funcionar, né? Então, o que que eu percebia? Muitas das pescarias, às vezes, que a gente ia, dava 11, 12 horas e a gente já tava se arrastando, dava no final do dia, a gente mal conseguia chegar em casa, era dor no ombro, era dor nos pulsos, né? Não conseguia trabalhar a isca de superfície por muito tempo, né? E hoje, eu ainda percebo muito isso nas pessoas, principalmente quem tá começando, né? A que vai com a gente, que não tem uma performance muito boa, né? Primeiro de tudo, pessoal, eu acho que às vezes você cuidar do seu corpo, ele vai te apresentar uma performance muito melhor, às vezes uma academia vai te tornar um pescador muito melhor do que você tá todos os dias na beira da água, né? Por que que você tá falando isso, Daniel? Vamos lá. Alguns exemplos que eu vou citar. Quando eu comecei a trabalhar, eu gosto hoje muito de isca de superfície, mas o que eu conheço de gente que não consegue trabalhar uma isca, um stick por mais de meia hora, não consegue trabalhar uma hélice por mais de 10 minutos, que sente dor nos ombros, sente dor nos pulsos, né? Qualquer médico, isso aí eu posso cravar pra vocês, porque eu tenho o costume de ir médico, né? Qualquer médico, qualquer ortopedista que você vai com a tendinopatia, né? Que é uma dor nos tendões, né? Aquele ali, ele vê que você não tem nenhum fator genético ali que tá acarretando aquilo ali, ele vai mandar você fazer uma musculação, né? Por quê? Porque o seu corpo, ele tá tendo dor, ele tá provocando incômodo, porque você tá jogando uma carga maior do que ele tá aguentando, né? Então, o que que a gente pode fazer nesses casos? A gente tem que... é o contrário, né? Ao invés de tomar remédio, repouso, não. Ele vai mandar você exercitar, porque você vai preparar o seu corpo por uma carga que ele vai começar a se adequar com o tempo, né? Então, todo mundo aí que tem tendinite, que tem donas juntas, já deslocou o ombro, já aconteceu isso ou aquilo, sabe que vai ter um processo de fisioterapia, vai ter um processo de acompanhamento pro seu corpo voltar a estar 100% pra trabalhar isso, né? Então, hoje a performance, ela é muito mais ligada a você do que a carretilha que você vai usar, a vara que você tá utilizando, a isca que você tá utilizando, né? E isso a gente percebe, né? Então, a primeira dica que a gente dá como performance, né? Comece a trabalhar o seu corpo, né? Procure um meio de fazer uma musculação. Uma coisa que me ajudou muito, antes eu percebia muito isso, a gente ia pras pescarias, a gente ia pros lugares e eu trabalhava isso o dia inteiro e eu não cansava, né? E algumas outras pessoas se cansavam, né? Mas isso bem antes da musculação, então eu comecei a perceber que talvez seria o quê? Talvez seria o violão que eu praticava, né? Talvez seria... Eu tinha muito aquele aparelhinho que o pessoal do tênis usa muito, que você vai apertando, né? Pra exercitar os seus pulsos aqui, né? Então, a vida inteira eu fazia isso, mas eu não sabia. Então, quando você é colocado em prova e em risco, você percebe que você tem uma performance maior do que seus colegas, porque você adaptou seu corpo praquilo, né? Então, primeira dica que eu vou dando pra vocês. Façam exercícios físicos regularmente, né? Seja caminhada, principalmente a parte da musculação. Se vocês não têm, procure esse aparelhinho que eu tô falando pra vocês, pra vocês plenar o pulso de vocês. Podem ser aquelas bolinhas também, né? Isso já vai te ajudar, né? Segundo ponto também que a gente tem que ter é uma disciplina corporal, né? Você tem que aprender a ter uma disciplina corporal, né? A Nakamura tem inúmeros vídeos dele ensinando como que você vai arremessar com carretilha, não utilizando todo o seu corpo, utilizando o seu braço, utilizando o seu ombro, né? Só utilizando ação de vara, né? Então, isso vai te trazer uma performance maior, né? Voltando à questão dos guias, né? A gente vê que às vezes, 3, 4, 5 horas da tarde, o guia tava trabalhando ali, dando vida à isca, e muitas vezes, eu, meus colegas, a gente sentado arremessando e só recolhendo, achando que isso ia ter uma performance igual, quase morrendo, né? Então, deixa eu só puxar aqui, pronto. A gente quase morrendo com isso, né? Então, assim, primeiro de tudo, trabalha a máquina principal, e a máquina principal é você, não é o seu equipamento, tá bom? Então, a gente pulando, então, um pouco agora essa fase do trabalho você, né? Trabalha o seu corpo, a gente vai também agora pra uma parte dos equipamentos, tá? Galera, é normal, isso é normal. Você tá comprando a sua primeira carretilha, você vai comprar materiais de uso misto. O que que seria materiais de uso misto, né? Seriam carretilhas comuns, aquelas carretilhas que pegam ali 100 metros de linha, arremessam iscas de 9, 10 gramas pra frente, melhor. Mas é uma carretilha que você vai utilizar em pesqueira, é uma carretilha que você vai utilizar no picho, é uma carretilha que você vai utilizar de fundo, né? É um material misto, né? A mesma coisa a vara, as pessoas têm costume de comprar já a vara de 20, 25 libras pra pescar com o naré amarelo, né? Então, vai funcionar? Até sim, você até vai conseguir, né? Mas quando você vai passando o tempo que você vai adquirindo materiais, você vai procurando informação, você vai vendo que você precisa modificar um pouco o seu material de acordo com a sua pescaria, pra você ter performance, né? Primeira delas aqui que eu vou citar é a questão vara, tá bom? Então, isso eu já falei em inúmeros vídeos, você precisa de um equipamento adequado pra cada tipo de pescaria. Vai pro tucunaré amarelo, vara de 12 libras, 14 libras, eu já vi pessoas até com 8, né? Eu não sou muito fã de usar porque eu vario muito as iscas, então às vezes eu coloco uma isca mais pesada, né? A segunda dica que eu vou dar pra vocês, tamanho de vara, né? Galera, é uma matemática simples, quanto mais perto você tá do peixe, mais ele vai te ver e mais ele vai se afugentar daquele local, mais ele vai assustar. Então, quanto mais longe você consegue arremessar, mais longe você consegue colocar a sua isca, maior a chance de você atingir um ponto que seu colega não atinge, maior a chance do peixe não ver você, ver somente a isca, né? Então, assim, comece a aumentar os tamanhos de vara. Se você não precisa de uma vara específica, né? 5, 6, 5, 8, comece a ir pra 6, 6, 3, 6, 6 pés, né? Que você vai ver que a partir da hora que você acostumar com esse tipo de material, a sua performance vai melhorar e melhorar muito, né? Segundo ponto que eu quero chegar, agora a gente passou pras varas, né? Não só a libragem, quanto também o tamanho, né? O segundo ponto que a gente vai entrar, então, agora, são as carretilhas, né? Vamos saindo um pouco, você já tem uma carretilha de uso misto, né? Daniel, cita um exemplo de carretilha de uso misto. Por exemplo, um SLX-XT, vai muito bem com iscas de 7 gramas pra frente, 8 gramas pra frente. Você pesca do tucunaré amarelo ao tucunaré azul com ela, né? Uma brisa também, uma brisa light, faz a mesma coisa, tucunaré azul, azul, tucunaré amarelo. Deixa eu só liberar a iluminação aqui do quarto. Mas são materiais mistos, né? A partir da hora que você quer performance, você vai ter que adequar o material pra sua pescaria, tá bom? Então, por exemplo, hoje, se eu vou pro tucunaré amarelo, eu procuro carretéis mais aliviados ou carretéis de magnésio, que são os MGL da Shimano. A gente tem também, né, na Liger, na Liger, não sei se o cara... A primeira tinha todo o material em magnésio, né? E a gente vai também pra carretéis mais aliviados também. A Daiva Alphas, a gente já tem o carretel SV que é aliviado, né? Nenê, mas você só tá falando de carretilhas caras, né? Galera, graças a Deus a gente tem o mercado chinês, né? A gente tem agora carretilhas chegando pra gente de 200, até menos às vezes do que isso. E carretilhas que atendem pescas que vai da BFS, a pescaria é pesada. Então, você pode ir pra uma Zephy, você pode ir pra uma Spark Pro, você pode ir pra uma Cash King, que vai te atender. Só que pegue o material adequado. Você vai pescar com iscas de até 6, 7 gramas, vai pra, talvez, pra uma BFS, vai pra uma Ultralight, né? Vai pra um Molinete, que seja, né? Então, assim, vai adequando os materiais pra você. Daniel, com relação ao peso, eu já cansei de falar isso pra vocês. Eu acho que, assim, muita gente procura peso de material. Ah, eu quero uma carretilha cada vez mais leve. Eu quero uma vara cada vez mais leve. Eu quero isso, eu quero aquilo. E muitas vezes, aquilo que eu falei pra vocês, a sua máquina, que é o seu corpo, ainda não se adequou pra aquele material. Às vezes, não vai adiantar você pegar um material leve, sendo que o correto seria você adequar o seu corpo pra atender aquela demanda. Nem sempre um material leve, ele vai te apresentar uma performance, né? Mas, alguns materiais vai te apresentar um arremesso melhor, um carretilha mais aliviado, um arremesso de uma isca mais leve, um arremesso de uma isca mais leve contra o vento, né? Então, tudo isso vai acarretar numa performance. Daniel, qual carretilha? Isso aí tem inúmeros vídeos meus e de outras pessoas já falando cada carretilha, cada tipo de vara pra cada situação, cada tipo de cabo de vara, cada tipo de passadores. Ainda não falei não, ainda vou fazer um vídeo falando sobre isso, né? E aí, a gente vai agora também pra questão linha, né? Eu vi um vídeo do Shibuji e eu acho que alguém precisava ter falado o que ele falou nesse vídeo, né? Eu vejo muita gente pescando com linha chinesa, linhas nacionais e tudo mais. A pessoa fala, ah, é idêntica, é melhor do que isso, é igual a isso, é igual àquilo, porque nunca pescou com material de alta performance, né? Eu tive inúmeros problemas de quebra de linha, tive inúmeros problemas de linha encharcando, a linha perdendo, né? O contato, arrebentando, até comentei num vídeo hoje que eu postei, né? Que eu perdi uma isca chamada Fatal, né? E perdi inúmeras outras iscas porque a linha arrebentava, né? Até a hora que você vai pras linhas de alta performance. Várias marcas têm, a Sumac, acho que a Sumac tem a linha Scorpion, a Diver tem a J-Braid, né? Você só tem que procurar as originais de verdade, né? Você tem a Power Pro, que é mais pra pesca, mais pesada na Amazônia, mas que é uma linha de performance. Eu, por exemplo, Tucunaré Amarelo e Azul, eu me encontrei na G-Soul, né? Eu gosto da G-Soul. Ah, Daniel arrebenta, não sei o que lá, pra Tucunaré Amarelo e Azul, pra mim, não. Eu tô usando a 4 fios porque eu uso uma milimetragem baixa, né? 0,19, 0,20, né? 0,23 acima, eu já prefiro a 8 fios, né? Então, assim, quando você pegar uma linha que custa 3, 4 vezes menos e falar que é a mesma coisa de uma linha com certificação, uma linha, às vezes, japonesa, tem toda uma tecnologia embarcada, é um pouco de falta de conhecimento do que você tá falando. Existe, sim, diferenças de performance, existe, sim, também a durabilidade do material, né? Existem materiais bons na China? Existem, já falei mesmo da linha Master, da CicNight, que é uma linha boa. Durabilidade? Não sei, né? O que eu posso falar é das que eu já usei. J-Braid, já usei, acho que é a Scope, é o Anderson Max, né? Já usei também, já usei a J-Braid, G-Soul. São linhas que eu recomendo, porque eu já usei e eu sei da performance dessa linha, né? Mas, no geral, então, é isso, né? Começou no material, você vai no material mais misto. Vai crescendo, vai começando, você vai pesquisando os materiais que você tem, né? E muito cuidado, muito cuidado pra não fazer besteira, não utilize material aonde ele não é bem-vindo, né? Hoje mesmo eu tava acompanhando esses grupos, a gente chama de escambo, que é compra e venda de materiais, né? Galera, o que eu vi de gente vendendo metânium, vendendo carretilhos pra pesca leve, com a coroa quebrada, com isso quebrado. Então, não tem peça de reposição, o cara vende pra retirada de peça, né? O que que quer dizer isso, né? Tá usando de maneira errada. Comprou uma carretilha, às vezes, pra... A metaneoteca não, porque ela aguenta, né? Pode ter sido em outros casos, né? Mas, assim, comprou uma carretilha leve, 140, 150, 160 gramas, Aplica ela pra iscas de 6, 7, 8 gramas, aplica ela pra pescaria de tucunaré azul, Coloca ela com a linha fina, faça a pescaria correta. Vai aumentar a sua performance e vai aumentar a durabilidade do material, tá bom? Então, o ponto que eu queria ter trago hoje aqui pra vocês é isso. Trabalhem vocês, né? Trabalhem o corpo de vocês, que vocês vão ver que a performance de vocês vai melhorar. Trabalhem a musculatura do seu braço, musculatura do seu pulso, né? Do seu punho, pra você trabalhar a isca, né? Se exercite pra você, na hora que der ali 3, 4, 5 horas da tarde, Você ainda tá cheio de energia pra poder fazer o que você precisa fazer. Levar motor, embarcar motor, que é o meu caso, né? Toda pescaria que você vai fazer, você tem que colocar o motor no barco, Tirar o motor do barco, fazer isso, fazer aquilo, puxar a carreta pra fora, né? Meu carro não é 4x4, eu tenho que puxar na mão, porque às vezes ele não vai lá no fundo. Então, antes isso era um problema muito grande pra mim e hoje já não é, né? Porque 2, 3 anos aí, talvez, de academia, trabalhando, talvez isso, corrigiu, né? Então é isso, eu sei que talvez não é o que vocês gostariam de ouvir, né? Igual dieta, quando você vai no médico, o médico manda você fazer dieta, você fica bravo, né? Mas é isso, a realidade a gente tem que falar e a gente tem que ser sincero com vocês. Boa parte da performance não tá ligada, 80%, 90% não tá ligada ao seu material. Tá ligado a você e ao seu, a sua determinação e a sua persistência, tá bom? Galera, então é isso. Quem gostou desse vídeo, por gentileza, clica ali em curtir e deixa um comentário. Tem mais alguma ideia aí, quer colocar aí pra gente trazer em pauta? A gente dá sempre aquela estudada antes de trazer conteúdo pra vocês. Aí daqui 2, 3, 4 meses, às vezes, estudando o assunto, a gente já se sente mais confortável pra vir falar aqui com vocês, tá bom? Espero que tenham gostado do vídeo. Até mais e uma ótima semana pra todo mundo.